Música Agora vamos levar a Kombinha pra casa Pra continuar aí Não, faz a abertura lá Porque é a abertura do vídeo Ah, abertura do vídeo Ah tá É isso aí, graxeiros e graxeiras Então, a gente deixou o motor aqui semana passada pro Hermes Um trabalho muito ágil aí E já tá no lugar, tudo montadinho Agora a gente vai levar ele pra casa E a gente vai mostrar todos os detalhes pra vocês Mas aqui a gente queria aproveitar o momento aqui Pra agradecer o Hermes Que é a dedicação A gente nem rodou com o carro ainda Mas só de olhar ali já tá tudo muito montado O motor, parece que é elétrico o carro Porque de dentro ali você não escuta lá atrás Tô até achando estranho É elétrico o motor da Hermes ou é o motor de Fusca É o motorzinho de Fusca Bem ajustadinho Montado com carinho Olha aí, obrigado viu A gente tava até achando que ele colocou uma tecnologia nova no nosso carro aí Que é elétrico Pra finalizar aqui o agradecimento A gente quer dar um presentinho aqui pro senhor aqui Obrigado Que é o mascotinho aí do teu Fusquinha Opa, esse aqui já vamos pôr no chaveiro Do meu herbizinho Do meu herbizinho Pra vocês que nos acompanham Já deixou no vídeo anterior Corre lá dar uma olhadinha aí O contato do Hermes aqui Eles trabalham com agendamento Tem que ser muito bem conversado Porque o homem aqui é correria hein Não para, é serviço pro ano inteiro né É muito serviço pra pouca gente Porque tudo tem que ser agendadinho certinho Agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho das modificações da parte mecânica que a gente fez na Kombinha Iniciando pelo motor Que já está no lugar A gente pegou lá na oficina parceira lá Na extraterrestre E chega mais Vamos iniciar aqui pelo motor Este é o motor 1600 torque O motor original da Kombi Corujinha É 1500 Com uma carburação só O que que muda? Esse motor aqui ele tem umas Algumas dimensões de Vira brequim, pistão e cabeçote são diferentes E é um motorzinho um pouquinho aí Mais potente Vamos dizer assim Com mais torque É Estou utilizando dupla carburação Que é este componente aqui Um deste Exatamente igual Lá do outro lado do motor Também Sistema de Alternador E Ignição eletrônica Já saiu fora lá o dínamo E o platinado É Pra quem entende um pouquinho Tá enxergando aqui Esse Sensorzinho aqui Este é o sensor De temperatura do óleo É Ainda a gente não colocou lá O manômetro lá na frente Mas vai ter Os próximos vídeos aí A gente vai colocar e vai mostrar pra vocês também Também falta aqui os filtros Ainda a gente não colocou Porque a gente tá puxando alguns Algumas Vai puxar alguns fios elétricos Aqui pra trás Pra atender aí a necessidade da iluminação da casa Dentro da combinha Então a gente não finalizou O que mais que tá adaptado aqui de diferente Nesse motor É este componente aqui Um deles Que é uma bomba de óleo Que é uma bomba de óleo Com recirculação Além dela ter Dela ser maior Ter uma vazão maior Ela tem um recirculador Que sai essas duas mangueiras aqui Esta E a outra Que tá do outro lado E vem 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 E corre aqui Pra este componente Que também não é comum Nas combinhas Que é um filtro de óleo externo E por que a gente colocou Essa bomba de óleo Maior E Um filtro de óleo externo Ali da combinha Por dois motivos O primeiro Que a combi O motorário De fuscas E derivados Ele tem uma peneira Somente uma peneira Pra fazer a filtragem Ali do Do óleo Além da gente colocar um filtro A mais Que vai melhorar A filtragem do óleo Automaticamente Ele aumentou A quantidade De óleo Dentro do motor Original Com o sistema todo original Ali vai 2 litros de óleo E meio Agora ele vai 3 e pouquinho Ali A gente tem que ir completandinho Até a gente ver ali Que tá no nível Ainda não vou falar Bem preciso Qual é a quantidade Porque foi 3 e 3,3 Alguma coisa assim Tá O primeiro motivo Eu já falei Agora eu vou falar o segundo O motor a ar Ele já é conhecido Como motor a ar Porque os dois únicos Sistemas de refrigeração dele É o óleo E aquela turbina A hélice Que fica ali Atrás do alternador Isso que faz o motor a ar Ser refrigerado E nesse caso A gente aumentou A quantidade de óleo Dentro do sistema E também A reticulação dele É importante Que ele esteja bem refrigerado Pra nós Que vai viajar Com a combinha A gente precisa Se preocupar Com esse detalhe Beleza? E agora Vocês vão conferir O barulhinho do motor Vou aproveitar Que estou aqui embaixo Da combinha E vou mostrar pra vocês A suspensão dianteira É frear disco Tá? É da combinha moderna Também É tirar uma E colocar outra Só aqui Vou colocar o dedo Aqui Que você tira o cilindro De freio velho E passa a aste Da suspensão moderna Conserva o freio Por dentro Mas não tem erro É tirar uma E colocar a outra Porque aqui Você pode ver Que os parafusos Ficou na mesma posição Não precisou furar a carroceria Não precisou fazer nada Beleza? Então A gente já alterou Isso aí também Valeu muito a pena Porque a gente já deu Uma volta Com a combinha aqui E já Deu muita diferença Em relação ao freio E o amortecimento Da suspensão Detalhe Ela está com uma barra Estabilizadora Que é essa peça aqui Esse ferro aqui Vale a pena também Deixar para vocês Ter uma melhora Uma melhora na suspensão E aqui Como a gente colocou O sistema De freio a disco Da suspensão moderna Essa roda A gente teve que colocar Essa aqui também Por enquanto A gente colocou Essa calota aqui Ela não é uma calota Ela não é uma calota Da Kombi Antiga É uma calota específica Para Com a Fusca E Kombi 5 furos Por 112 Ou Fusca 4 furos É uma calota Que se chama Calota abaulada Para 4 furos Comprei no site Do Peças para Vox Vagos Bonito Ou até mesmo No Mercado Livre Então Ela não serve Aquela roda fechada Com furação Grande Ela só é Exatamente Para esse tipo de roda Aparentemente Ficou legal A gente não sabe Se vai manter ela Ou não Mas Já está no lugarzinho O pneu A gente está utilizando Um pneu aí De saveiro 185 7014 Mas no futuro Próximo A gente vai Substituir Todos os 4 Por um pneuzinho de carga Aquele 8 lona Para uma viagem Com certeza É melhor Até se a gente pegar Um terreno misto Uma estrada de chão Esse aqui Acaba Vai patinar E aquele lá Tem uma melhor aderência Beleza? Já mostrei a suspensão Dianteira lá Que é freio a disco Deixa eu falar Uma outra modificação Que a gente fez Aqui atrás Que foi aqui O sistema democinético Aqui na combinha Então vocês podem ver aqui Eu tirei ali A caixa de redução E E coloquei Esse sistema Democinético É bem simples O que você tem que mudar Para colocar Esse sistema aí Tá vendo esses 4 parafusos Na verdade Só dá para ver 3 Mas aqui Na ponta do modelo 1, 2, 3 Tem mais um ali atrás Aqui Mais esse aqui Escondidinho ali Então isso aí É parafusado no facão Que é essa barra Que vem aqui para trás O que acontece Você vai tirar a barra Original da combi corujinha E vai copiar Num serviço de tornearia A barra da combi clipper Da combi mais nova É um trabalho simples O torneio vai te cobrar 40 reais Vai resolver Vai deixar igual as duas Colocou ali Parafusou Beleza O que é importante É Ter atenção É esse detalhe aqui É esse detalhe aqui É esse braço oscilante Esse braço oscilante Na combi corujinha Ele não tem essa barra aqui Ele não tem essa Esse quadrado aqui Para poder fazer Para poder parafusar Então eu tive que fazer Essa solda aí E colocar essa chapa aí Para poder Prender esse bracinho aqui Que é o mesmo braço Que vai até o facão Lá do outro lado No caso eu estou mostrando O lado oposto Aqui na caixa É a mesma coisa Você parafusou ali Bonitinho É a mesma furação Não muda nada E aqui no motor Também é a mesma Mesma coisa Não muda nada E a caixa É o mesmo sistema Beleza? Então no vídeo de hoje Vocês conferiram Algumas adaptações Que foram feitas Na parte da mecânica E da combinha Que o pessoal estava Com bastante dúvida ainda Em relação às adaptações Agora a combinha Já está com o motorzinho No lugar O motorzinho oficial Dela A gente está finalizando Alguns detalhezinhos aqui Tem bastante detalhe A gente vai estar mostrando Nos próximos vídeos Acompanhe aí E se você ficou ainda Com alguma dúvida Em relação a essas adaptações Deixe aqui nos comentários Que a gente vai estar Respondendo aí para vocês Ou pode mandar mensagem Nas nossas redes sociais Lá no Instagram No Facebook Que a gente vai estar Respondendo para vocês Então se você gostou desse vídeo Não esquece Eu sempre falo esquece Então se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Que é muito importante para nós Se inscreva aí no nosso canal Se você ainda não é inscrito E compartilhe esse vídeo Com um amigo Com a família Ou com alguém Que tenha construído Ou tenha um sonho aí De uma combi home Ou um homezinho para a viagem Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo